Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós temos mais uma receita aqui no nosso canal e a gente vai fazer um bolo de caneca na nossa fritadeira elétrica da Mondial. Mas primeiro eu vou falar os ingredientes. A gente vai usar aqui farinha de trigo, óleo, açúcar, leite, fermento e ovo. É super fácil de fazer, mas antes vamos rodar a vinheta e depois vamos fazer essa delícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, para provar esse bolo eu trouxe aqui a minha prima Karina. Ela já provou. O que você achou? Tá ótimo. Gostou da textura? Tá macio? Tá macio e uma delícia. Pode ser sincera? Tá ótimo. Então a gente super recomenda, galera. É super fácil de fazer e a gente caprichou no morango e no chocolate. Não tem como ficar ruim, né? A gente colocou essa cobertura, você pode usar qualquer uma ou outra ou comer ele puro mesmo. Então é isso. Vou deixar... Quem gostou deixa um like aqui pra gente. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.